Sejam bem-vindos a mais um vídeo lendo fanfics de O Diário de uma Princesa Desastrada. Eu sei o quanto que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, então eu resolvi trazer com mais frequência. Só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés de eu ler várias fanfics, eu decidi ler uma fanfic só do início até o fim. E depois eu quero que vocês me contem se vocês gostam mais quando eu leio várias fanfics num vídeo ou se vocês gostam que eu pegue fanfic por fanfic e faça vídeos individuais, como por exemplo esse daqui. Então vamos lá recapitular, a fanfic que eu vou ler hoje vai ser a fanfic e sim do perfil Voando por Florentia. No último vídeo de lendo fanfics eu li o primeiro capítulo, que era basicamente um capítulo onde o Scorpio falava que amanhã, né, depois, ia ser o aniversário da Florentina e ele queria fazer uma surpresa pra ela. Então ele queria fazer uma torta, que é a torta preferida dela, e aí ele pede a receita da mãe dele. E aí ele escreve aqui pra gente a receita e ele tem ali uma primeira interação com o Florenti. Eu não vou ler esse primeiro capítulo porque eu já li no último vídeo, então vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir e ver, né, a parte que eu li. Então agora eu vou continuar no segundo capítulo e até o final, né, pelo menos até onde me mandaram sobre essa fanfic. E aí eu vou reagir aqui junto com vocês. Antes de continuar o vídeo, eu só queria lembrar que durante essa semana, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14, eu estarei em São Paulo no evento da Bienal, né, a Bienal do Livre de São Paulo. Então se você tá assistindo esse vídeo aqui e quiser me encontrar por lá, tirar foto, quiser que a gente converse, eu vou tá lá pela Bienal. É só você me seguir pelo Instagram e ficar acompanhando que eu vou tá postando tudo ali no Instagram, onde você consegue me encontrar, em que pontos da Bienal eu vou tá. Enfim, tô ansiosa pra poder encontrar todos vocês lá e eu tô ansiosa porque daqui a pouco eu já saio pra ir pra rodoviária, minhas malas estão aqui do meu lado. Então eu decidi gravar esse videozinho aqui pro canal não ficar parado e também pra poder avisar pra vocês que eu estou em São Paulo, estou na Bienal. Então quem foi de São Paulo ou quem não foi de São Paulo, mas que estiver em São Paulo pra Bienal, eu vou estar aí nesses dias 10, 11, 12, 13 e 14. Então me segue lá pelo Instagram e me manda mensagem se você quiser me encontrar por lá ou fica de olho nos meus stories que eu sempre vou tá postando por onde que eu vou tá. Vamos lá então, parte 2. Mais troço, eu não posso simplesmente chegar na Florentina e dizer, olha, eu fiz uma torta pra você, parabéns, e sai correndo. Não, eu tenho que ser original. A minha... Ai, minha senhora da bicicletinha. Lá vem o Floreante, o que será que ele quer? Escorpio, eu pirim, pirim, piripimposamente preciso de papel e canetas feitas por fadas. Pra quê? Você nem usa papel e canetas, só usa suas velharias estranhas pra escrever, ué. Haha, muito engraçado. Mas pelo menos esse cabeçudo me deu uma ideia boa. Valeu, Floreante. E se por acaso você estiver lendo isso, eu não te chamei de cabeçudo. Eu vou fazer um bilhete convidando ela pra sair. Gente, parece bom pra mim. Algo do tipo, chama ela pra ir num lugar legal, pra um piquenique. Isso, acho que ela iria gostar. Mas onde? Não lembro de nenhum lugar pra fazer um piquenique romântico. Ai, gente. Talvez na frente do castelo, que devia ser minha casa, por sinal. Seria um lugar bem legal pra fazer um piquenique. Passei um perfume, arrumei meu cabelo e vou começar a preparar a cesta pro piquenique. Vai ficar enrolando ou Vossa Majestade poderia me emprestar papel e caneta? Escrevi um bilhete pra ela e pedi pro Floreante entregar. Antes que ele terminasse de escrever o bilhete dele e fosse embora, como sempre, percebi agora que quando tava passando perfume, caíram algumas gotas no bilhete. Não sei se ela gosta do cheiro do meu perfume. Ai, mas espero que sim. Senão ela vai pegar uma enxaqueca terrível. Troço, eu tô muito nervoso. E se ela simplesmente não for? E se ela me der um baita de um fora? Ou pior, e se ela nunca vai falar comigo? Bom, vai ser pior se eu esconder isso pra sempre. E, aliás, é aniversário dela. Só quero ver ela feliz e aproveitando bastante. Ai, meu Deus! O Floreante disse que vai me ajudar a montar o piquenique. Espero que os ignomios dele não piorem as coisas pro meu lado. Tô indo pro castelo agora com o Floreante e o Gariberto Quarto pra me ajudar. Quando voltar, te conto tudo. Me desejo boa sorte! Ai, gente! Eu adoro esse casal, cara! Parte 3. Papel gotejado em lágrimas. Cheguei, troço. Tô tentando entender o porquê de tudo que aconteceu ter acontecido. Foi incrível e, ao mesmo tempo, horrível. Pra você ter uma noção, tô chorando e escrevendo em você agora. Tô me sentindo péssimo. Gente, o que que aconteceu? Olha, você só vai entender quando eu contar tudo. Tô te falando que você não está preparado pro final de tudo isso. Troço, vamos lá. Eu fui até a frente do castelo junto com o Floreante e o Gariberto Quarto pra me ajudar a montar um piquenique. Uma coisa que eu achei muito legal é que a forma que tá sendo escrito é igual a forma que a Maid geralmente escreve. Tipo, a Amora chega contando que aconteceu alguma coisa. E aí ela volta e conta do início como que tudo aconteceu. E eu acho isso genial. O Floreante me ajudou muito, mas o que eu quero admitir. Ele teve a ideia de pegar umas alamandas, umas jasmin e umas violetas encantadas pra deixar tudo bonitinho. Eu achei que ficou a cara da Florentina. Depois, enquanto estávamos esperando ela chegar, acho que o Floreante percebeu que eu tava, tipo, muito nervoso. e começou a conversar comigo pra me ajudar a reluxar. Escórpio, você pensa muito nela? É, não ajudou muito, pois agora eu estava pensando mais ainda nela. Penso, penso sim, mas não tanto quanto você pensou na senhora. E tem a areia, eu amo esse casal. O Floreante fixou o olhar numa flor com um sorriso todo bobo, claramente pensando na Iara, e me disse uma coisa muito bonita. Muito bonita mesmo. Escórpio, o amor faz bem. Pensar e amar fazem bem ao coração. Não é amor se você não pensa constantemente naquela pessoa. Sim, eu penso muito, muito, mas muito na Iara. Na cor da roupa que ela vai usar, no que ela comeu de manhã, como ela está, o perfume que ela usou, se ela está pensando em mim. Eu a amo mil vezes mais do que o lagarto pancáculo, o mel. Ai, gente, eu amo tanto esse casal. E mesmo pensando tanto nela, mesmo amando tanto ela, dá pra pensar que ela pode rejeitar todo o meu amor. Por isso, nunca tive coragem de olhar em seus lindos olhos profundos e assumir meu amor por ela. Ai, sem comentários. Por isso, Escórpio, não deixe seus sentimentos serem escondidos por falta de coragem. Uau! Eu fiquei muito abalado com o que o Floreante disse. Acho que as palavras dele bateram no coração e voltaram. Nossa, Floreante, isso foi... Fala, Escórpio. Falar o quê? Fala que você a ama. Agora, em voz alta, vai te ajudar a se confessar pra ela. Fiquei com um pouco de vergonha, mas decidi escutar ele. Eu amo a... Não dá. Não sai. Ai, meu Deus. Parte 4. Eu piripiposamente pensei que você estava apaixonado por ela, como eu sou pela Yara. Mas não é o que parece. Minha cabecinha mudou de ideia. Daí o Garberto Quarto começou a me encarar com uma cara de quem comeu e não gostou. Aquilo foi uma tentativa de me encorajar, Floreante? Bem, deu certo. Eu amo a Florentina. O Floreante me olhou super, hiper orgulhoso. Mas aí ele sumiu do nada. Dessa vez eu estranhei, porque estávamos conversando de boa. Quando eu olhei pra trás, eu vi a Florentina. Nem tão perto, nem tão longe. Olhando pra mim. Eu acho que ela escutou. De bicicletinhas. Pensei comigo mesma. Caramba, ela veio mesmo. É agora ou nunca. Eu fiquei meio super, hiper, mega, ultra nervoso. Eu até ia dizer alguma coisa pra ela, mas o som da minha voz não saía de jeito nenhum. Então, eu só consegui chamar ela pra sentar do meu lado. Aí me veio um pico de coragem de repente e eu consegui falar. Florentina, me desculpa. Não sei o que deu em mim de estar nervoso assim, mas eu quero te contar uma coisa. Ai, gente. É agora, é agora. Vamos ver. Ela olhou nos meus olhos com aqueles lindos olhos roxos dela. E ficou toda vermelha. O que me deixou ainda mais nervoso. Aí o meu pico de coragem foi todo embora em um segundo. Ai, que raiva. Eu respirei fundo. Olhei pra ela por um segundo e disse. Florentina, eu gosto de você. Ai, meu Deus. Calma, eu me perdi. Eu sei que parece loucura, mas nos pequenos momentos que estivemos juntos, você mudou tudo em mim. Ai, meu Deus. Eu disse isso sem gaguejar? Na verdade, acho que meu coração falou isso por mim. Valeu, coração. Logo em seguida, ela me olhou nos olhos e me deu um abraço apertado. Eu não sabia como reagir, troço. Já te contei como ela é cheirosa? Eu fiquei tão bonitinha. Senti o cheirinho dela bem de perto no meu nariz. Nós conversamos, desenhamos, comemos e rimos um bocado. Ela é demais. Agora você deve estar se perguntando porque eu tô triste se esse dia foi incrível. É, eu também faria essa pergunta se fosse você. Mas a resposta é tão simples quanto a pergunta. E, Juina. Hã? Gente, o que que aconteceu? Parte 5 e última parte. É, aquela mulherzinha simplesmente estragou o dia da Florentina. E o meu também. Mas a Florentina merece ter um dia perfeito. Tudo tava tão legal, até que aquela chata intrometida, ou melhor, a sábia, veio e acabou com tudo. Que ódio! Eu tava até chorando escrevendo em você. Mas agora, até minha tristeza tá fervendo de raiva. Só em pensar no que aconteceu. Eu sei que você quer saber o que aconteceu e eu prometo que eu vou contar. Como eu disse, foi incrível. Brincamos, rimos, comemos. Muitas comidas gostosas. Foi muito legal e eu acho que a Florentina adorou. Aí que entra a bruxa. Eu tava distraído com a Florentina. Ou melhor, com a comida. Aí chegou a Edwina. E ela tava com umas 3 guerreiras. Com umas 3 guerreiras. Ou 5. Sei lá, não contei. Aí a Edwina fez um sinal com a mão. E mandou a guerreira que tava na minha direita pisar e rasgar aquele bilhetinho fofo que eu dei pra Florentina. Naquela hora eu tive que engolir o choro. Porque a Florentina tava lá e eu não queria de jeito nenhum deixar ela com vontade de chorar no aniversário dela. Eu fiquei com tanto ódio e tão arrasada que só não fiz nada porque ela é uma autoridade aqui em Florentia. Aí a Edwina falou. Se afasta da neta da chefe de culinária da corte real. Eu posso com isso? Que babaca. A Florentina não deve nada a ela. Por que bicicletinhas ela ficou se intrometendo entre mim e a Flor? Eu fiquei com uma mistura de tristeza, surpresa e ódio. Vou contar tudo pra minha mãe, pra ela roubar o poder dela, pra ver quem é o mais sábio. Brincadeira, mas bem que eu queria que fosse verdade. Mas eu espero que a Flor esteja bem com isso. Eu... Ela não merece isso. Ninguém merece ficar tão triste assim no próprio aniversário. Então é isso. Boa noite, troço. Vou dormir com ódio no coração. E com vontade de dar uma voadora nessa veia. Cara, eu amei essa fanfic. Essa já é a parte final, tá, gente? Eu dei, assim, uma olhada e eu não vi continuações a respeito disso, né? Realmente foi o último capítulo postado. E eu amei que a pessoa arrasou muito. Ela conseguiu capturar muito bem a essência do Scorpio. Sabe? De mesmo quando uma coisa triste tá acontecendo, uma coisa ruim, é que tá fazendo piada. Então, tipo assim, gente, genial. Eu achei, assim, incrível e eu gostei da forma como conta. Que, nossa, deu tudo errado, mas aí depois volta e conta do início. Algo que a made faz muito nos livros. Então, assim, eu amei. Foi, tipo, muito, muito, muito legal. Lógico que é uma fanfic meio triste, né? Por causa dos acontecimentos, mas de verdade, eu gostei muito dela. E eu queria que vocês me contassem aqui. Vocês querem mais vídeos reagindo a várias fanfics num vídeo só? Ou vocês querem outro vídeo como esse, onde eu pego uma fanfic específica e leio do começo até o fim? Lógico que eu só vou conseguir ler fanfics inteiras se forem fanfics curtas. Como, por exemplo, essa que tem cinco capítulos. Mas aí vocês me falam como que vocês querem fazer e eu tô muito empolgada pros próximos vídeos. Lembrando que eu vou estar na Bienal aí nos próximos dias. Um beijo pra vocês. Pra quem for me ver na Bienal, até a Bienal. E pra quem ficar assistindo aqui o canal, até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!